Oi, meu nome é Vinícius e eu estou gravando esse vídeo para falar um pouco da minha experiência com a professora Luciane. Ao longo do tempo que a gente veio fazendo aulas, eu percebi um desenvolvimento muito grande. E eu fico muito feliz com a metodologia dela, que sempre levou em consideração o meu gosto musical, as minhas preferências de repertório, né? Mas ao mesmo tempo ela esteve sempre trazendo novas peças para ampliar nosso conhecimento de novos repertórios e trazer também novos desafios, né? Isso tudo agregou muito para a minha experiência com o teclado. Além do mais, eu sou muito grato por todos os exercícios que a gente esteve fazendo, exercícios extra-instrumentais até, né? Que ajudam a desenvolver muito não só a nossa técnica como instrumentista, mas também a nossa interpretação daquele material que a gente está se propondo a tocar. Então, eu vou mostrar aqui um pedacinho, né? De uma música que a gente trabalhou junto. A introdução de um tema de filme. House Moving Castle. 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 House Hard